Cada um de nós tem sua hora de glória A luta, a luta, a luta Quem luta com fé alcança sempre a vitória Eu não é, eu não é Então eu quero ver todo mundo assim Vamos lá Esse é pra aqueles que lutem Nunca desistem DJ, já devia Quando o homem que fica em casa, a mulher que trabalha Jura, tens que ter peito Além de perder a autoridade Meus filhos, mínima coisa Dá-me de falta, respeito É chato Quando não temos nem com burro Pra apanhar no táxi, nem pra comprar o bão Bomba, lá vem o teu filho já bem roubado A reclamar, pra vocês Ontem já não almoçamos também Você como pai ao ver isso Quando você é formado numa área Mas eu sou obrigado a fazer outra coisa Pra sobreviver, quantos fazem Cursos que não é do seu desejo É viver numa casa pequena Com filhos A dormirem na sala A galas Além de dormirem na sala O colchão Já não saem com ambições É que darem receita Mas não tem como comprar medicamento A cada situação Quantos jovens querem trabalhar Repatis tem 5 anos, crianças Mas não lhes dão Oportunidades Quantos este ano Não conseguiram estudar Por falta de possibilidades Deixar do cérebro Pra quê? Pra ser elegante ou grosso Hoje em dia a beleza do homem está no bolso Todos até acabar a faculdade Mas se não tiver nada Ninguém te respeita Esse povo É sentir-se velho Enquanto ainda moço É já não ter fé Mas ainda rezar o pai do nosso Mas não se deixa Aquele que procure não consegue Não se deixa Não esquece Deus é pai Não é maldade Não se deixa Sofrimento ensina Homem ser homem Não se deixa E deixo ajudar Quem vai é lutar A luta A luta A luta A luta A luta Cada um de nós Tem sua hora de glória A luta A luta A luta A luta Quem luta com fé Alcança sempre a vitória O homem tem de esperar o melhor Mas deve estar preparado para o pior Crescemos juntos Estudamos juntos Mas cada um Com a sua sorte E uma pacote Se amanhã você me vê Abrumado como um taxista Oh, King Oh, segurança Irmão, não se assusta É a vida Não me importa ser um varredor Viru ou cobrador Tudo que dá dinheiro Honestamente é trabalho Mas vale lavar carro Ou zungar Do que ser gato No obeso Te digo A honra vale mais que o dinheiro Luzo na miséria Pra quê? Um bocado que tenho economizo Minha família é pobre Tenho de ter juízo Tudo é que batota ou cunha E nós que não temos padrinho na cozinha Mas não dá pra desistir de lutar É preciso estudar, se formar Mas nem todos têm O mesmo privilégio Por isso faz o que podes Dizem que seja honestamente Faz o que podes Nem todos nasceram pra ser doutores Mas a vida tá cada vez mais difícil Nunca desistam a pôr Mas não se deixa Aquele que procura e não consegue Não se deixa Mas que esse Deus é Pai Não é pra trás Não se deixa Sofrimento ensina homem ser homem Não se deixa E Deus só ajuda quem vai em luta A luta É assim A luta A luta A luta A luta Cada um de nós tem sua hora de glória A luta A luta A luta Mais uma vez Eu quero ver todo mundo assim Mais uma vez pra todos os trabalhadores Pra aqueles que acreditam que a vida vai melhorar DJ já devia Assim Nada cai do céu Vais conseguir Tenta daqui Dali Não desista Eu quero ver luz Vais conseguir Nada cai do céu Tá muito escuro Vais conseguir Tenta daqui Dali Não desista Eu queria ter good life Tipo um pafe Ter um drive Um live Ou um X5 Até parece noia Mas não O pobre também sonha Zungueiro Ou lavador de carros Já não é de se ter vergonha O emprego não tá fácil Eu trabalhava de 8 pra 18 Meu salário era mais quito que cafone A 8 Na casa de renda onde eu vivia O que o dono fazia Todo mundo via Bastava só comprar uma gilheira A renda subia Com cesto Posso ser um louco Mas não sou pateta Tentei ser ambulante De tanto fugi fiscal Virei atleta Hoje eu passo na TV Quem me viu Quem me vê Que seja pela necessidade Ou pela via de ver Não importa o nome Nem a origem das forças Que nos obrigam a ficar de ver Eu quero ver assim É pra que é É pra que é É pra que é